E o Zé Felipe que foi tentar salvar a Virgínia no meio do deserto Fomos pra Dubai fazer a nova campanha da Weeping O que ninguém contava é que o calor seria de matar o melhor Quase perder o pé A Virgínia deu o sangue pela campanha E tentou várias vezes gravar sem usar o chinelo Mas tava impossível Como se não bastasse Ela ainda perdeu o chinelo E o Zé foi salvar a Virgínia Prova de amor mesmo O problema é que ela perdeu o seu chinelo sem o que estava Achando E Lassi foi mais uma pessoa da equipe pra ajudar a Kaka Depois de um tempo finalmente conseguiram Fim do perrengue X Fim do perrengue X